Guardando toda a região ali atrás, vai Valdomiro, é um bom ataque do Internacional, dá de um lado para apanhar do outro. Dois homens apenas na proteção, Valdomiro para a área. Atenção Internacional, abre a contagem no Beira Rio. Figueiroa na área, no levantamento de bola de Valdomiro. Percebam a repetição do lance, a bola tocada à direita do gol de Raul e o delírio da torcida colorada no Estádio Beira Rio.